O programa Amazonas Digital, que já conta com mais de 50 pontos na cidade de Manaus, chegou em 24 escolas da rede estadual, beneficiando alunos, professores e a comunidade, possibilitando que os alunos realizem consultas de conteúdo em tempo real. E os professores agora contam com o Diário Digital. Todas as atividades são lançadas nesse Diário, conteúdo, frequência e principalmente as notas. Governo do Amazonas, criando oportunidades. Legenda Adriana Zanotto